A náfta tem que lembrar que são aqueles solventes derivados do petróleo, ou solventes que são obtidos pela destilação do petróleo, que estão muito presentes nos nossos dia a dia. Existem vários desses solventes e existem alguns segredos na avaliação e no reconhecimento de risco dessas náftas que todo higienista ocupacional deve saber para não cair em pegadinha, não fazer análise errada e o pior de tudo é gastar dinheiro com análise que não faz o menor sentido. Olá, sejam muito bem-vindos ao Pausa para Respirar, o nosso centésimo episódio do podcast aqui da Analytics Brasil sobre higiene ocupacional. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. E hoje, para a gente comemorar esse marco, nós vamos falar de um tema, que são as náftas, um tema complexo, um tema que gera muita dúvida no pessoal, que traz uma série de situações que, na hora de colocar em prática, as pessoas sempre ficam em dúvida em como avaliar, como lidar com esse agente químico que está presente em diversas FISPs, é comum a gente comprar ele em diversos produtos também, e sempre rende bastante discussão sempre que a gente toca nele, nesse tipo de assunto. Com certeza. E se o povo está perguntando o que é nafta, a nafta tem que lembrar que são aqueles solventes derivados do petróleo, ou solventes que são obtidos pela destilação do petróleo, que estão muito presentes nos nossos dia a dia. existem vários desses solventes e existem alguns segredos na avaliação e no reconhecimento de risco dessas náftas, que todo higienista ocupacional deve saber para não cair em pegadinha, não fazer análise errada e, o pior de tudo, gastar dinheiro com análise que não faz o menor sentido. Vai ser um tema bacana para a gente discutir aqui hoje. Eu acho que de todo o tempo que eu estou aqui atuando na analytics, esse é o assunto que é o primeiro lugar no pódio aí que gera mais confusão no pessoal. Ninguém sabe avaliar nafta, ninguém sabe o que é nafta, é sempre... é difícil para a gente também, né? A gente tem que estar o tempo todo se atualizando, correndo atrás de informação para entender como passar as melhores orientações aí e garantir a proteção entre os trabalhadores quanto a essa classe de substâncias químicas, né, Enfriando? Como é que a gente pode definir aí a nafta melhor? Bacana, vamos definir, vamos expandir aqui o que é a nafta, então, né? A nafta, igual eu já falei, uma nafta é um solvente derivado de petróleo ou pode ser também um combustível, né? Mas em termos de higiene ocupacional, vamos trabalhar com produtos derivados da destilação do petróleo. Então, são produtos obtidos em uma refinaria. E sua composição básica são hidrocarbonetos. Ah, meu Deus do céu, lá vem o Leandro falando de química difícil aí. Não, vamos facilitar esse negócio. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos da química que contém em sua estrutura somente carbono e hidrogênio. Então, naftas são produtos derivados de petróleo, da destilação do petróleo e que a constituição deles é só de hidrocarbonetos, né? Então, a gente tem as naftas que são utilizadas como solventes e nós temos as naftas que, por exemplo, são utilizadas como combustíveis. As mais comuns presentes no nosso dia a dia, gasolina, óleo, diesel, querosene de aviação, por exemplo. E a gente tem os solventes industriais também, que são derivados de naftas, né? E esses aí que o bicho pega. Por quê? Eles estão presentes no nosso dia a dia. A CGH recentemente tirou os limites de explosão ocupacional para eles e mandou a gente fazer um cálculo, um cálculo do limite, que é aí que o bicho pega. Então, aquela história, se você tiver uma FISP, etc, e ficar falando assim, ah, eu tenho que fazer uma análise de nafta leve, nafta pesada, nafta aromática, nafta alifática, por exemplo, ou um solvente alifático, um solvente aromático, por exemplo, agora acabou. Não existe um limite de explosão ocupacional mais para esses agentes. Agora você tem que fazer um cálculo, e esse cálculo está especificado no anexo H da CGH. E os higienistas ocupacionais que têm familiaridade, que têm noção de como fazer esses cálculos, conseguem sair disso muito fácil, porque é algo simples. Mas se você não domina os agentes químicos, você vai bater cabeça e ter dificuldade de errar. Então, o recado que fica é, nafta são esses produtos derivados de petróleo, da destilação do petróleo, a gente tem os combustíveis, gasolina, óleo diesel, caroseno de aviação, por exemplo, que esses sim têm limites de exposição ocupacional especificados na CGH, porém os solventes industriais esses aí, agora a gente tem que calcular esses limites. Então, você tem que aprender a calcular esses limites toda vez que você se deparar com naftas aromáticas, naftas leves, pesadas, alifáticas e por aí vai. Esse vai ser o caminho para você dominar os agentes químicos. Sem saber isso, você vai errar nessa avaliação, mas se você aprender, é algo simples, não é algo muito complicado, né gente? Exatamente. O pessoal, eles ficam com dúvidas, Leandro, porque você trouxe aí um ponto, e como a maioria não sabe como lidar, e sabe, entende que é uma mistura, né, é uma coisa bem complexa, muitos vão para a varredura, né, encaminham para esse ponto, como se a varredura fosse solucionar essa mistura e entender tudo que está ali presente, fazer uma avaliação correta. Então, a varredura, ela acaba indo como uma opção aí, um jeitinho para conseguir lidar com essa situação. Explica para a gente um pouquinho qual o problema disso, por que que se deve ou não deve usar essa varredura, e qual a consequência de utilizá-la para avaliar as naftas. Bacana demais, Gabi. Quando eu estou falando de naftas, eu tenho que lembrar que naftas é uma mistura, né, as naftas são uma mistura de vários componentes, de vários hidrocarbonetos, que podem ser tanto os hidrocarbonetos aromáticos, os hidrocarbonetos alifáticos, por exemplo. Mas é uma mistura com um monte de agentes. Não é um, não é dois, não é três, às vezes são centenas, às vezes são milhares de componentes, a depender da composição dessa nafta, a depender da faixa de destilação dele. Então, se eu for fazer uma varredura, e por que que uma varredura não deve ser utilizada de forma alguma para a análise de naftas? Por que uma varredura não compreende, não contempla todos os agentes que estão em uma nafta? Uma nafta, como eu já disse, ela pode ter centenas, se não milhares de hidrocarbonetos em sua composição. Vai depender da faixa em que ela foi destilada. Então, a varredura de solventes vai contemplar apenas 30 agentes, que são os mais comuns que são encontrados no dia a dia dos solventes mais usuais de tintas, e não vai contemplar todos aqueles hidrocarbonetos que estão ali presentes. Então, se você fizer uma varredura de solventes para uma análise de nafta, você vai estar errando e errando feio. Porque você vai estar deixando de fora muitos compostos que não são analisados. E, além disso, tem outro problema. Que, quando a gente fala de naftas, existe um negócio que chama-se efeito aditivo. E o que é efeito aditivo? Quando você tem vários produtos químicos que são inalados pelo trabalhador e que eles causam um dano no mesmo órgão, no caso desses hidrocarbonetos de depressão do sistema nervoso central, eu não posso considerar os limites deles separados. Eu tenho que utilizar o cálculo do efeito aditivo. E isso está especificado em norma. Está especificado em norma e você deve saber. Então, a varredura de solvente é uma gambiarra que você está fazendo, ou se você utiliza, que você está errando, não está trazendo efeito final para a sua análise. E, no final das contas, você está gastando dinheiro à toa e não está protegendo o trabalhador. Lembre-se, varredura contempla 30 e poucos agentes. Que, inclusive, contempla outros agentes que não são hidrocarbonetos. E você está deixando vários desses hidrocarbonetos fora quando a gente está falando de náfeta. Então, encontrei uma náfeta aromática, faça uma varredura. Não! Você caracteriza a náfeta, calcula o limite conforme o anexo H da CGIH e faz a avaliação. Esse é o procedimento correto. Não pule etapas, não utilize a varredura de solvente como a sua bengala, porque a varredura de solvente vai te derrubar se você não souber utilizar elas. Para mais ou menos isso, Gabi, que você queria que eu explicasse? Exatamente. Agora ficou mais claro aí, pessoal, o que pode e o que não pode fazer nesse caso. Porque a gente encontra náfeta em tantos locais, em tantos ambientes de trabalho. Então, é um assunto de grande relevância aqui para o momento. Inclusive, acho que a varredura é composta, em sua maioria, pela sua maioria de agentes que não são hidrocarbonetos. A gente tem a cetona, a gente tem a cetapa de etila, a gente tem uma infinidade de outros agentes. Uma infinidade não, né, gente? Vamos ser literal aqui. Até 30 agentes ali que, em sua maioria, não são hidrocarbonetos. E tem ali os clorados, a gente está falando de vários solventes, tetra-cloro, tetra-clore de carbono, às vezes alguns outros compostos que não vão estar em náftas, né Douglas? Isso que você falou também, não só os oxigenados, como você me mencionou, mas solventes clorados, que também são muito comuns em solventes de tintas, mas na náfta que está saindo lá da refinaria, que está embalada aí para uso, a gente não tem isso. Exatamente. Tem que pensar que a náfta é a origem do petróleo, né? Então, todos esses também que não vêm aí do petróleo não vão ser enquadrados como e vão estar mais ali na varredura. Isso. E a menos que na náfta, né? Isso é o mais interessante. A gente, na varredura, ela cobre mais agentes que não tem na náfta e o pior de tudo, né? Ela deixa para trás centenas, se não milhares de agentes que estão ali na náfta, né? Então, é um dado importante para o pessoal ter em mente aí. Não usar a varredura se você não sabe, se você não fez um reconhecimento de risco, né? Utilize a análise correta para aquilo que você está pedindo. Exatamente. A gente vai se tocar nesse assunto um pouco mais para frente. A gente tem algumas estratégias para tratar a náfta, né? A varredura em provência é uma das piores. Então, não sigam por esse caminho. Acho que esse é o recado. Com certeza. Com certeza. A Gabi trouxe um outro ponto interessante aqui. O Leandro já tinha comentado também muita origem das náftas, né? Então, a gente tem combustíveis que vão ter, que em sua maioria são náftas, né? A gente pode destacar o querosene, gasolina, diesel. Mas a gente tem outros que são utilizados em produtos que não são combustíveis também. Então, é muito comum a gente encontrar náfta em tinta, muito comum a gente encontrar náfta em alguns tíners, em algum outro solvente que são utilizados para diluição com base orgânica. E acaba que é um tipo de agente que é muito popular no dia a dia. A gente, em todos os trabalhos que a gente recebe aqui para analisar a física, quando a gente está tratando de processo de pintura, quando a gente está tratando com solventes, até mesmo, eu já vi, até em decapagem, a gente acaba encontrando uma náfta ou outra, e que é interessante ter essa tensão diante aí de um possível risco ocupacional. Sem sombra de dúvidas. Douglas, e aqui é um ponto importante que eu queria enfatizar em relação às náftas que são combustíveis, né? Que às vezes o pessoal também bate a cabeça e tem muita dúvida. Ah, gasolina! O que é uma gasolina? Você falou que é uma náfta, então logo tem uma mistura de um monte de coisa. Eu preciso avaliar as coisas separadas. O querosene, eu preciso olhar os componentes separados. Essas são dúvidas que surgem no dia a dia e as pessoas às vezes têm. E eu quero aproveitar essa brecha que você falou e explicar um pouquinho aqui para o pessoal, que é o seguinte, quando a gente está falando de náftas, que são combustíveis como gasolina, óleo diesel, querosene de aviação, por exemplo, eu estou falando de misturas de hidrocarbonetos, sim. Contemplam-se vários hidrocarbonetos, várias substâncias ali no meio, que podem ser desde hidrocarbonetos aromáticos até hidrocarbonetos alifáticos. Vai depender do tipo de combustível. A composição da gasolina é diferente da do diesel, que é diferente da do querosene. Mas a grande dúvida, ah, eu preciso quebrar esses três agentes, por exemplo, eu preciso pegar uma gasolina, eu preciso quebrar ela e ver cada uma das composições individuais e fazer uma análise para isso? Em termos de prevenção, não. Por quê? Se você olhar na CGH, a CGH já estabeleceu um limite de exposição ocupacional, um TLV para a gasolina, que contempla essa mistura. Então, quando você chega em uma norma, na CGH e você tem um TLV estabelecido para uma mistura, pronto, acabou. Você não tem que olhar individualmente. Aquele limite de exposição ocupacional ali presente, ele já leva em consideração essa mistura. Não reinvente a roda. Para que você vai dificultar a sua vida? Tem gente muito melhor que eu, muito melhor que você, estudando esse negócio e definindo limite de exposição ocupacional. Eu vejo que algumas pessoas querem dificultar tanto a vida deles, que eles começam a caçar pelo em ovo e brigar com os caras que são super expertes, PHDs em engenharia ocupacional e toxicologia da CGH e querendo quebrar essas avaliações nos vários componentes. Não. A CGH já foi lá e fez o trabalho dela. Falou assim, olha, a gasolina, que é essa mistura que contém esses vários hidrocarbonetos, tem um TLV tal na CGH. Se eu não me engano, 500 ppm, TWA. Pronto, acabou. Esse é o TLV. Esse é o TLV da gasolina. Não tem que olhar individualmente. Então, quando você tem esse estabelecimento de limites para uma mistura de vários agentes, é esse o limite da mistura. Não cause confusão. Isso acontece, então, para essas náftas, que são combustíveis, gasolina, querosene de aviação e diesel. Para outros solventes que a gente tem ali, como a água RAS, que é o Stodak Solvent, também já é uma mistura de vários solventes. Então, não inventa. É aquilo que você tem que fazer. Olhe a composição geral. Facilite a sua vida. Tenha confiança naquilo que você está falando. Por quê? Tenha confiança naquilo que você está fazendo. Porque a gente tem que conhecer as normas, as técnicas por trás do nosso dia a dia, da engenharia ocupacional, para tomar as melhores decisões. E não é olhando individualmente a composição da gasolina, por exemplo, que eu vou fazer prevenção. Imagina só, são centenas, centenas de compostos químicos que estão presentes na gasolina. Você vai fazer um a um? Você vai fazer o trabalho que a CGH já fez? Não reinvente a roda. Facilite a sua vida. Pegue o que o pessoal fez, entenda aquilo que você está fazendo, que você vai ter segurança nessa tomada de decisão. Eu acho que essa explicação aqui era importante para o pessoal, que vira e mexe a essas dúvidas que chegam para a gente. Exatamente. E é interessante também a gente contar uma outra coisa aqui, que você teve na sua fala anterior, Leandro, onde a gente chegou num ponto em que a nata é composta basicamente por hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são vistos como vilões. Então, a maioria do pessoal entende o hidrocarboneto como um vilão, como sempre alguma coisa muito tóxica. Na prática, a gente sabe que não é muito bem assim. Até mesmo que a gente tem óleos aí que são utilizados para beber, óleo para pele, que vai ter uma parcela ali de hidrocarbonetos. Mas, no geral, a gente pode considerar que todos os hidrocarbonetos, eles são cancerígenos ou não? De onde surgiu isso? Será que é por conta das normas que a gente tem? Um tal de um decreto famoso aí que associa algo relacionado a isso? O que você pode dizer? Ô, Douglas, essas daí são alguns dos mitos que o pessoal carrega, né? Só fazendo uma piadinha aí, todo mundo já comeu aqui esse chocolate que tem só parafina na história, né? Não, todo mundo aqui, que não sei vocês dois aí que são mais novos, né? Na minha geração... Guarda chuvinha de chocolate. É na época de vocês ainda, é isso, gente? Se vocês chegaram a ver guarda-chuvinha de chocolate, esses meninos mais novos vão saber o que é isso, não. Agora só come talento, camante negro, lacras, aquelas bolinhas também, assim, ó, embrulhadas no papel alumínio. As moedinhas? Vocês comeram as moedinhas também? Sim. O chocolate? Pois é. Estavam todos no céu da boca, será? É, era bem isso. Para você ver, geração nova não vai saber o que é isso, não. Esse povo está muito gourmetizado. Só come chocolate chique. Mas a gente comia esse chocolate tudo aí, e a gente fala, ô, chocolate parafina, né? Parafina e hidrocarboneto, é bela. Então, inclusive, a gente come parafina. Então, não sei se as pessoas pararem, a gente come hidrocarboneto. E aí? É um trem que causa tão mal assim? Então, a gente tem que realmente pensar, né? Será que todo hidrocarboneto é um grande vilão, que é cancerígeno, que você vai, só de chegar perto, ou você vai morrer, será que você chegar num posto de gasolina, aquela plaquinha que está lá, cuidado, contém substância cancerígena, meu Deus do céu, eu tenho que sair correndo dali? Será que é bem assim? Hidrocarbonetos, nada mais é que uma classe de substância química. Não é um composto em si. Hidrocarbonetos são uma família, uma classe de substâncias químicas que, em sua composição, contém apenas carbono e hidrogênio. Simples assim, carbono e hidrogênio. E aí a gente tem os hidrocarbonetos que são alifáticos e os hidrocarbonetos que são aromáticos. Hidrocarbonetos aromáticos são aqueles que têm, pelo menos, um anel benzênico na sua estrutura e os alifáticos são aqueles que não são aromáticos. Existe um mito muito por trás dos hidrocarbonetos aromáticos, principalmente por causa do benzeno, né? Nossa, o benzeno é uma substância cancerígena. Sim, comprovadamente, exposições de longo prazo a concentrações de benzeno podem levar a ter leucemia. Porém, se você já olhar para o tolueno, para o chileno, para o etilbenzeno, que também são hidrocarbonetos aromáticos, eles já não são cancerígenos. Agora, na hora que eu vou para os hidrocarbonetos alifáticos, muda completamente. Vários desses hidrocarbonetos alifáticos também não são cancerígenos. O nosso gás de cozinha, o GLP, que contém butano e propano, são gases que não são cancerígenos. Você tem várias outras dessas substâncias aí que também não são cancerígenas. Então, não dá para generalizar. Falar assim, nossa, hidrocarbonetos, meu Deus, o mundo acabou. Existem várias dessas substâncias que têm baixo potencial de causar danos ou ser cancerígeno. Mas tem algumas substâncias que são cancerígenas. Então, o segredo aqui é não generalize. Entenda aquilo que você está fazendo. Tenha domínio e segurança em cima dos agentes químicos, porque você vai entender que alguns hidrocarbonetos podem ser cancerígenos. Outros não. E é um caso comum, por exemplo, em vários solventes que podem conter hidrocarbonetos que não são cancerígenos. Então, a gente tem que entender caso a caso. Não dá para generalizar e falar assim, nossa, hidrocarbonetos, todos são cancerígenos, acabou a vida. Não. Isso aqui tem que ficar claro na sua mente. Então, domine os agentes químicos. Tenha essa segurança e clareza que você não vai passar por esses perrengues. E aí, você avalia caso a caso. Alguns são cancerígenos, outros não. E aí, você tem que saber buscar isso. Aonde tem essas informações? Esse é o passo do engenhista ocupacional que tem segurança e confiança para avaliar riscos químicos na prática. Então, além, Leandro, dessa questão de ser cancerígeno ou não, as náftas vão gerar outros tipos de riscos, que precisam ser avaliados e controlados também no ambiente de trabalho. E eu queria que a gente abordasse um pouquinho quais seriam esses outros riscos devidos a essa exposição. e para a gente entender quando esses riscos vão estar, de fato, presentes no ambiente. Porque, às vezes, o pessoal acha que só de ter o produto já vai estar com o risco ali presente, ou já vai estar ali exposto àquilo. Então, quando que as náftas geram risco e quais seriam os efeitos desses riscos no organismo? Gabi, isso é muito interessante. Existem alguns efeitos que são comuns à grande maioria dos hidrocarbonetos. que é o contrário do que muitos pensam, que a gente acabou de discutir sobre a carcinogenicidade deles, etc. O grande efeito comum dos hidrocarbonetos é a depressão do sistema nervoso central. Então, quando a gente está falando de náftas, a grande preocupação das exposições da náfta, no geral, de uma forma generalista, é depressão do sistema nervoso central. Não é câncer, não é essas doenças gravíssimas. Então, o grande efeito que a gente tem que esperar desses solventes derivados de petróleo é a depressão do sistema nervoso central, efeitos neurológicos. Sim, você diminui, por exemplo, a atividade do sistema nervoso central quando você tem exposições acima do limite para esses agentes. E o mais interessante da náfta é o seguinte, não existe um limite ou um valor específico. Olha, náftas acima de tal exposição já gera exposição que causa depressão do sistema nervoso central. Não, vai depender da composição da náfta, inclusive se ela é carcinogênica ou se ela pode gerar outros efeitos. e irá depender da composição dessa náfta. Por quê? Por exemplo, se eu tiver uma náfta que tem alto teor de enexano, por exemplo. Enexano pode ser um agente muito comum. O enexano não causa depressão do sistema nervoso central, mas ele causa neuropatia periférica. Então, além de uma náfta, se eu tiver uma náfta que tem um alto teor de enexano, ela vai causar depressão do sistema nervoso central, de forma geral pelos outros componentes que estão ali, mas ela vai causar também neuropatia periférica devido à presença de enexano. Então, a gente tem que avaliar cada caso, cada caso e definir o limite de exposição ocupacional dessa náfta com base em sua composição. Outro exemplo, se eu tenho uma náfta aromática que tem teor de benzeno, tem uma alta concentração de benzeno nesse caso. Benzeno não, de tolueno, peço desculpas. Então, se a gente tem uma náfta que tem um alto teor de tolueno na sua composição. E tem os outros hidrocarbonetos aromáticos. Ela vai causar neuropatia periférica também, mas no caso de mulheres, ela pode causar problema no sistema reprodutivo feminino. Pode causar aborto. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Na hora de reconhecer o risco, a gente, inclusive, tem que levar em consideração. Será que eu tenho muitas mulheres no meu ambiente de trabalho? Será que eu tenho muitas mulheres em idade gestacional, em idade reprodutiva? Porque eu posso ter um índice de aborto elevado na minha fábrica. E isso é causado, por exemplo, ao uso de um solvente desse. Então, a gente tem que avaliar caso a caso. E o higienista ocupacional que domina esses agentes químicos, que tem segurança e confiança, ele consegue reconhecer esses riscos, saber que tipo de náfta que ele está lidando, um tipo de solvente para ele tomar a melhor decisão. Inclusive, derivar e chegar em um limite de disposição ocupacional para essa náfta. Porque hoje a CGH não tem limites especificados para náftas mais. Mas ela manda a gente calcular esse limite com base em sua composição, levando em consideração todas essas questões que eu falei aqui até agora. É importante ressaltar também que muitas dessas náftas, às vezes, nem vai gerar um risco por não ter a exposição, de fato, àquele trabalhador. Então, se for, por exemplo, uma náfta muito pesada, que tem uma proporção de carbonos muito alta, às vezes a volatilidade dela é tão baixa que não vai chegar a ter aquela absorção pela via respiratória para poder ocasionar um risco. Então, isso tem que ser levado em conta também. E a questão até de irritação na pele, né? Então, pode ter esse contato com a pele que pode causar também algum problema de pele. E aí tem que ter claro em mente que o limite de disposição, por exemplo, não vai proteger para essa via de absorção. Então, entender a atividade, entender o processo, como que esse produto é manuseado, se realmente há uma exposição, antes de sair medindo, às vezes, não tem nada para medir, antes de continuar nos próximos passos da higiene ocupacional. Total, Gabi. E isso é uma dúvida muito comum, por exemplo, com o óleo mineral, né? As pessoas, às vezes, pensam que óleo mineral, meu Deus, está no anexo 13 da NR15, e há um bicho e um papão, vai matar todo mundo, é um composto cancerígeno, mas será que é assim? O óleo mineral é uma composição de hidrocarbonetes, ele é derivado da destilação do petróleo. Fato. Mas, e aí, como que se dá esse óleo mineral? Será que esse óleo mineral, ele é carcinogênico? Existem testes que comprovam que ele é carcinogênico ou não, como o teste do IP346, em que se o percentual de resíduos sólidos por extração com DMSO for menor do que 3%, não é considerado um óleo mineral carcinogênico. E tem que lembrar, e o óleo mineral? Ele tem volatilidade para gerar uma exposição respiratória, a temperatura ambiente? Será que ele gera? A resposta é não. Se eu tiver um mecânico lubrificador, que está utilizando óleo mineral ali, é só para fazer lubrificação de engrenagens, alguma coisa assim, que ele vai pingando doses de óleo mineral ali. Se esse óleo não for carcinogênico, ele tem proteção dérmica, ele não vai ter exposição respiratória, temperatura ambiente, justamente igual você falou, Gabi. A gente tem hidrocarbonetos aí que são pouco voláteis. Então, o óleo mineral é uma mistura de hidrocarbonetos pouco voláteis. Então, ficar fazendo medição de óleo mineral em temperaturas em que você não gera névoas ou neblinas, né, névoas ou neblinas de óleo mineral, esquece, você não tem exposição inalatória. Ou seja, para eu gerar névoa, eu preciso ter pressão. Gotículas de óleo mineral suspensas no ar. Ou neblinas, eu tenho que ter processo com aquecimento de óleo mineral. Se eu não tenho essas situações, muito difícil eu ter uma exposição inalatória. Eu falo muito difícil para falar que não tem, porque às vezes vai vir alguém e vai falar, ah, tem essa aqui. Mas eu desconheço formas de ter exposição significativa a óleo mineral por via inalatória, temperatura ambiente e aonde não são gerados névoas ou neblinas de óleo mineral. Então, a gente tem que ter isso em mente. Não inventar moda, de novo. Não invente moda. Entenda aquilo que você está fazendo para você não cometer um erro básico na avaliação do óleo mineral. Como eu disse, ele é um óleo mineral, ele é um hidrocarboneto. Nesse caso aqui, eu não chamaria ele de nafta, mas ele é um material proveniente do petróleo também, né, da destilação do petróleo que as pessoas têm que ter em mente. A sua composição, para saber como avaliar e reconhecer esses riscos aí para não fazer coisa errada. Outro exemplo muito comum na indústria do óleo mineral é a própria graça. Muita gente pensa que tem que avaliar positivamente o que foi com a graça, né. E na verdade, quando a gente tem a graça, geralmente a gente vai ter ali um sólido e volatilidade muito baixa que embora possa ter naftas ali na sua composição, na sua mistura, também não devem gerar exposição ocupacional ou gerar uma exposição baixa ou quase nula, né. A gente tem as ceras de vela, né. Você citou as velas anteriormente aí também, a questão da parafina, é a mesma coisa, o mesmo raciocínio. É importante a gente lembrar disso. Com certeza. Parafina é derivado também da destilação, aí não é um solvente, é um material sólido, né. Tem os asfaltenos também, né, um material de asfalto, que também, não sei se as pessoas sabem, não são carcinogênicos, né. É uma dúvida muito grande que muita gente me pergunta, Leandro, aplicação de asfalto, fundo de asfalto é carcinogênico, o que eu tenho que buscar? Hoje em dia, se você buscar, inclusive, se você ler a documentação do TLB, da CGH, para asfalto, né, fundo de asfalto, betume, a gente não tem que preocupar, nesse caso, com hidrocarbonetos aromáticos polinucleados. Ele tende a não ter uma concentração significativa, que o que seria, que daria carcinogênicidade aos fundos de asfalto, né. E, para surpresa de muitos, se você buscar na CGH, a base do TLB, ou seja, a doença que ele causa, a irritação do trato respiratório, né. Às vezes, as pessoas caem de costas, assim, nossa, então, quer dizer que aquele trabalhador que está naquela nuvem da aplicação do asfalto, ou aquele trabalhador que está aplicando manta asfáltica, a exposição que ele vai ter ali a fundo de asfalto não vai causar câncer. A tendência é não causar câncer, ele vai causar uma irritação do trato respiratório, dos olhos, e etc. E saber ler isso, trazer essas informações para o nosso dia a dia, é fundamental, porque, às vezes, tem muitos, muitos mitos, e muitas coisas que, às vezes, viram verdades no nosso meio, porque as pessoas não têm a habilidade, às vezes, de avaliar esses dados com clareza, ou não têm os conhecimentos técnicos necessários, e aí sai repetindo as coisas sem entender do que ele está falando. Isso daqui não é o Leandro que está falando. E tudo que o Leandro fala, tudo que o Leandro ensina, por exemplo, no método da Gal faz de agentes químicos, tudo que vocês aí passam dentro para os clientes, da analíticas, não é com base no nosso achismo, é com base na ciência, é com base nos estudos que a CGH faz, com as referências técnicas que a gente busca. Então, o que eu estou falando dos fundos de asfalto aqui é em relação à verdade que está lá no documento que estabelece o PLB da CGH, que é, ele não causa câncer, e a concentração de hidrocarbonetos anomáticos polinucleados tende a ser desprezível. Então, a gente tem que entender isso também, o asfalto é um derivado de petróleo, sim, está lá embaixo na fração mais pesada da destilação do petróleo, mas mesmo assim, hoje a gente não esperaria ter uma manta asfáltica ou ter um material de asfalto aquecido gerando exposição a compostos que são carcinogênicos. Então, entender isso é muito importante na hora de avaliar e reconhecer riscos químicos para você ter segurança naquilo que você está fazendo e não errar. A gente trouxe alguns exemplos que a composição trouxe a importância da composição e a composição já é bem pré-definida, bem padronizada, tipo a gasolina, o querosene, tem algumas outras náftas também que é bem comum e tem a composição um pouco mais estabelecida, até mundialmente mesmo tem uma composição ali já esperada, tem a náfita VMP, náfita de aquatrão, náfita de petróleo, benzina e por aí vai. E aí existe um probleminha quando tem uma náfita em alguma física mas não tem ali a composição clara do que ela se trata, do que é essa náfita. E aí nesse caso, o que a gente faz, como que a gente procede, como que eu vou avaliar isso se eu não tenho ideia do que está por trás e as físicas muitas vezes são bem mal escritas nesse sentido, é difícil pegar essa informação. Show de bola. Gabi, então vamos explicar aqui como que funciona a parte de avaliação de náftas para atender o anexo H da CGH, que já que a gente já está chegando até a parte final aqui do nosso podcast, eu acho que a gente pode tratar disso. Bom, ao deparar com um solvente derivado de petróleo, você pegar uma fisp dele e está assim, ah, solvente elifático, solvente aromático, náfita aromática, isso não serve para nada, realmente, a gente precisa da composição. E o que a CGH determina em seu anexo H? A gente precisa da composição bruta desse material, ou seja, aquela composição que vem ali na fisp, naquele líquido, falando quais são os componentes que estão ali para a gente fazer o cálculo. Então, dentro do método H-O-Fácil, eu ensino um script muito importante para a gente obter informação e existem as informações que a gente precisa especificamente para a fisp. Dentro da fisp, se você buscar o anexo H, tem os grupos que tem lá, a C1, a C9, C5, a C9 de hidrocarbonetos alifáticos, C5, a C9 hidrocarbonetos aromáticos, e tem, vamos dizer assim, os GGBs, os limites para esse grupo estabelecidos lá. Então, inclusive, tem até uma planilha de cálculo, tudo bem especificado no método H-O-Fácil, que o quê? Você tem que entrar em contato com o fabricante e falar com ele, ele fala assim, olha, eu não preciso saber se a composição é exata não, mas eu preciso saber quantos porcento que eu tenho nessa faixa, por exemplo, de C5 a C9 alcanos, C5 a C9 aromáticos, e por aí vai destrinchar. E com base nessa composição, a gente pega o anexo H da CGH e faz o cálculo do limite da mistura. É algo super simples, é beabá, eu fiz uma planilha assim, entreguei lá para os alunos do método, que é assim, o pessoal fala, nossa, é só isso? Parecia um negócio do outro mundo? Não, inclusive você não precisa brigar tanto com o fabricante não, eu preciso saber a composição exata, não, pede ele as faixas, quantos porcento que eu tenho nessa faixa, quantos porcento eu tenho nessa faixa, quantos porcento eu tenho em tal faixa. Eu pego os valores dos GGVs de mistura que tem lá na CGH e faço o cálculo. E aí está simples, aí você encontra o limite de disposição ocupacional. Para quem não conhece, para quem não foi treinado por mim, ou às vezes vai ler aquele negócio assim, pensa que é algo de outro mundo. Meu Deus do céu, não, você vai ter que correr atrás do fabricante e ele vai te dar essas informações, mas quando você vai abordar o fabricante e fala que é só para te dar essas faixas, o pessoal não tem restrição não, e você explica o porquê, que é o cálculo do limite de mistura. Então é super simples, não tem segredo, e é o melhor ainda, na hora de você fazer a análise, você vai pedir uma análise simples para ser feita como hidrocarbonetos totais, hidrocarbonetos totais que você vai utilizar para comparação com esse limite. Simples assim, então primeiro, resumindo, você entra em contato com o fabricante, pede a composição da nafta conforme as faixas que estão descritas no anexo H, como C5-C9-Alcânio, C5-C9-Anomáticos, etc. Pega os valores de GGV, que são os limites de exposição ocupacional que tem lá, joga em uma formulazinha que está lá, pum, mágica, calcula o limite de exposição ocupacional para aquela nafta. Se você já fez isso, agora você vai a campo, coleta a sua amostra, coleta a sua amostra com um tubo de carvão, uma bomba de amostragem e manda para o laboratório e pede ele para analisar como hidrocarbonetos totais. Simples assim, não tem segredo, você precisa saber e aprender como fazer isso, como eu disse, os alunos do método da Galface, tem uma aula lá que eu só ensino isso e entrego uma planilha pronta, super simples para o pessoal não ter dúvida. Eu acho que era isso que vocês queriam saber. Sim, Gabriel, tem mais algum segredo e algumas coisas para a gente falar? Não, isso mesmo. É importante também ressaltar que a questão da composição, por que eu tenho que pedir o fabricante a composição, a gente vê algumas pessoas pegando a composição com base na amostra que foi para o ar, de acordo com aquela proporção, que é uma forma que pode ser feita, mas a CGH, ela indica que a composição seja com base na composição bruta daquele produto. Então, é interessante ver a fase líquida, qual que é a proporção que eu tenho de carbono naquele produto bruto líquido antes dele ter evaporado e ido para o ar. Então, por isso que é importante você entrar em contato com o fabricante, buscar essa informação direto com ele do produto em si. Sem sombra de dúvida, Gabi, isso chamou a atenção para uma coisa muito importante que é isso, tem laboratório que faz a análise com base na composição que você coletou no tubo. Tudo bem, verifique com o laboratório se ele tem a validação desse procedimento, se ele sabe o que ele está fazendo, porque não é assim que a CGH determina. Vamos deixar bem claro, ele está fazendo um procedimento por conta própria, pergunte se ele tem validação e tudo mais para saber se realmente está fazendo a coisa correta, né? Então, acho que nós podemos ficando por aqui, deu bastante para anotar a manga, eu vou discutir bastante coisas aí, se você ficou com alguma dúvida e está assistindo, ouvindo esse podcast em alguma outra plataforma, vai lá no YouTube, deixe um comentário, vamos discutir também e trazer as suas dúvidas para que a gente possa debater aqui também. Com certeza, e se você gostou, né, desse podcast, está assistindo no YouTube, deixa seu like, seu joinha, se você está assistindo nas outras plataformas como Deezer, Apple Podcasts, dá uma das estrelinhas lá, coloca umas cinco estrelinhas lá que isso vai ajudar muito para a gente. Exatamente, nós fechamos aí o centésimo episódio, né, acho que eu vou, a gente vai até lançar um desafio para o pessoal de quem ouviu aí alguns desses cem episódios que a gente trouxe de muito conteúdo, o que aprendeu com a gente, o que gostou e o que não gostou, e, claro, se tiver aí sugestões para que a gente traga mais cem episódios para vocês, vão ser muito bem-vindas. É isso aí. Então, pessoal, vocês continuem respirando bem por aí e até o próximo podcast. Até o próximo podcast.